Fala galera da Voz da Bahia, bom dia, é um grande prazer estar falando com vocês aqui, é um grande prazer estar com o Marcos Augusto, um grande amigo, e olha só, a gente teve um mês maravilhoso em agosto, vocês que viram ali no Voz da Bahia e realmente ouviu o chamado da gente, ouviu o chamado da gente, foi um sucesso a campanha do Quid, foi maravilhoso, nós vendemos todos os Quids, aqueles test drive, saiu brinde, fotos do brinde, a gente depois vai até mandar aí pra colocar no site do Voz da Bahia, o pessoal fazia o test drive, fez brinde, conseguiu comprar carro, o Quid com taxa zero, comprou dois também, foi um sucesso de venda, contanto que a gente está aguardando a Renault, está vindo mais carros, esse mês de setembro também promete muito, e a gente aguarda vocês aqui, junto conosco, pra gente fazer um mês de setembro maravilhoso novamente, assim como foi em agosto, você que está nos vendo, pode vir aqui na Marcélia, 3631 8940, venha garantir seu Renault Zero, venha pra Renault e você vai ter a qualidade, o atendimento que o Grupo Indiana tem, confira aqui com Voz da Bahia, vindo aqui na Marcélia, viu no Voz da Bahia, você vai ter um direito a um brinde, um brinde muito personalizado aqui com a gente, valeu? Um grande abraço, estamos aguardando vocês aqui no mês de setembro.